Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na esteira da aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa de São Paulo estende a lei ficha limpa para servidores estaduais em todos os níveis. E hoje nós recebemos o autor do projeto que legitima a vontade popular em São Paulo, o deputado estadual Orlando Morando, que é líder do PSDB na Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Deputado, vou começar falando da abrangência dessa lei que envolve todos os funcionários públicos no Estado de São Paulo. Isso quer dizer exatamente o quê? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite. Agradeço ao convite. Na verdade, o que nós buscamos com esta emenda à Constituição, porque ela tem uma força superior da lei, não depende inclusive de sanção, ela é promulgada pelo próprio presidente da Assembleia, é poder trazer esta vontade que a população brasileira, dos mais diversos estados, esplanaram neste grande movimento popular que resultou num projeto de lei de iniciativa popular, aprovado pelo Congresso, regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, e que no meu entendimento não basta ter ficha limpa apenas aqueles que disputam a eleição. Essa é a primeira prerrogativa mínima necessária. Mas aqueles que acompanharão os eleitos, seja um governador, um prefeito, um vereador, ou até mesmo um deputado, obrigatoriamente também tenham que ter ficha limpa. Eu acho que é uma forma da gente poder trazer para o serviço público, pessoas que têm um histórico de vida pessoal extremamente libado, com extrema correção, probo, que é o que a sociedade quer. E os cargos de confiança também têm que estar enquadrados nas exigências e limites da ficha limpa? Essa ficha limpa é válida só para os cargos de confiança, porque os funcionários públicos concursados, o próprio edital que convoca e exige documentação, já filtra este tipo eventual de uma pessoa que tenha no seu histórico alguma condenação. Esta minha PEC, esta emenda à Constituição, é exatamente para os cargos de confiança. Então, os meus assessores, os assessores do governador... Secretários. Secretários, secretários adjuntos, presidentes de estatais, reitores de universidades, delegado-geral, comandante-geral da PM, os meus assessores e de todos os outros 93 deputados, os cargos de confiança do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos estão enquadrados nesta PEC. Tem efeito retroativo essa lei? Não tem. A Constituição Federal é muito clara nesse aspecto. Você não pode retroagir, é um direito adquirido. Aquele que for contratado num regime, não pode ter o seu regime alterado, desde que algo venha, teoricamente, prejudicá-lo. É importante resgatar que, como nós temos eleições a cada quatro anos, tanto para o Poder Legislativo como para o Executivo, e também no Judiciário, onde se troca o presidente, ao fato que, quando for reempoçado, essas pessoas terão que, obrigatoriamente, mostrar o seu atestado de idoneidade. Agora, eu vi uma crítica à Lei Ficha Limpa, de lideranças trabalhistas, que temem que, sob essa aura de moralização no trato da coisa pública, a Lei Ficha Limpa seja usada para perseguir trabalhadores públicos que entrem em greve, que protestem contra ações de governo. Isso pode acontecer? Porque, se acontecer, é uma distorção. Maria Lídia, a lei regulamentada pelo Supremo Tribunal Federal é muito clara nesse aspecto. A Lei Ficha Limpa enquadra aqueles que cometeram crimes comuns, crimes de improbidade administrativa, contra a ordem tributária, crimes financeiros, crimes contra o meio ambiente, saúde pública. É óbvio que, se o cidadão, ao cometer um ato de greve, uma paralisação, vier a ter um acidente, vier a prejudicar a vida de um próximo, e a justiça entender que ele teve uma condenação comum, ele não é diferente de qualquer outro cidadão. Ele terá que pagar o preço da justiça como qualquer outro. Agora, não existe na Lei Ficha Limpa um enquadramento para ter perseguição política, em hipótese alguma. A expansão da Lei Ficha Limpa para estados, para municípios, é a expressão, a legitimação da vontade popular. Existe uma preocupação de que essa Lei Ficha Limpa, essa expansão para estados e municípios, coisa que está acontecendo no Brasil, como aconteceu em São Paulo, que isso possa influenciar os magistrados do Supremo Tribunal no julgamento do Mensalão, dos réus do Mensalão. O senhor acredita que isso seja possível? Que os magistrados fiquem impressionados e sofram a pressão da opinião pública? Eu não vou dizer sofrer a pressão da opinião pública. Eu tiro por nossa tese, o legislador tem que estar atento aos anseios da sociedade, aos anseios da população. O Supremo é um órgão técnico, mas com vistas e com um olhar voltado à sociedade. Eu não tenho dúvida que a grande maioria da população brasileira quer ver os acusados do Mensalão condenados, se assim tiver todas as provas que tem, que eventualmente cometeram um delito, cometeram um crime, especialmente com dinheiro público. Agora, eu não estou aqui para fazer um juízo de que forma julgará o Supremo. Eu entendo que a sociedade não vê ainda a justiça feita, caso eles não sejam condenados. O ministro Gilmar Medes fez duras críticas à ficha limpa e acha que a ficha limpa tem falhas e vai fazer vítima para todos os lados. O senhor tem essa preocupação? que mesmo movida pelo melhor das intenções de ética, a volta da ética na política, a moralização, o fim da bandalheira na política, que a ficha limpa possa trazer problemas e cometer injustiça, digamos, com pessoas que posteriormente possam ser absolvidas? Eu volto a insistir, a ficha limpa é um clamor popular. Se existiu algum erro para mais, com certeza este é o menor de todos. A ficha limpa traz aquilo que todo cidadão tem que ter, não apenas o político, que é a probidade da sua vida, do seu histórico pessoal, do seu histórico como cidadão, do seu histórico como empresário. Infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos foram pessoas se loucupletarem de mandatos para poder escapar de julgamentos, de punições. Eu entendo que a ficha limpa traz uma expectativa de uma política mais sadia e efetivamente que as pessoas voltem a acreditar e mais do que isso, participar da vida política na escolha de seus candidatos. Hoje o que se tem é uma total desmotivação, porque ao fato de você ser político, você já traz agregado no seu histórico alguma condenação, mesmo quem não tem. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Eu é que agradeço. Uma boa noite. Estela, com você.